Estamos vivendo um momento de pré-campanha eleitoral. E eu gostaria de agradecer imensamente ao carinho e a grande, a imensa adesão ao nosso projeto de pré-candidatura a vereador da cidade de Caxias. Nos últimos dias nós temos percorrido milhares de quilômetros, tanto na zona urbana como na zona rural. Olhando nos olhos, sentindo o calor humano de dezenas, de centenas de amigos que estão juntos conosco. A gente fica muito feliz com a presença dele aqui e com toda a sua convidativa aí. Muito obrigado, meu cartão, meu irmão de caminhada. Serra bem-vindo, prefeito. Satisfação de receber aqui. Prefeito. É mostrar à população caxiense que o nome do Reginaldo é um nome que tem confiança, que tem credibilidade, que já é conhecido em todos os campos do nosso município. E o nome do Reginaldo mostra esse compromisso com a sociedade de caxiense. E nós vamos andar em todos os campos do nosso município, propagando e ratificando as palavras do Reginaldo, porque quem conhece, como eu conheço, a gente confia. E é com essa confiança que a gente propaga um bom nome, e o nome bom é o nome do Reginaldo. Muito obrigado pelo carinho. É nessa perspectiva e com essa energia que ratificamos o nosso compromisso de buscarmos sempre o melhor para Caxias. Legenda Adriana Zanotto